Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês informações muito importantes, as quais o True Game Data usou pra colocar o pau na mesa, tá? São informações trazidas diretamente do canal dele, todos os créditos pro True Game Data, se você não acompanha tanto a plataforma dele, o site, quanto as redes sociais e principalmente o canal no YouTube, e é um falante da língua inglesa, acompanha o True Game Data, tem entrevista com ele aqui no canal, inclusive, eu fui atrás e a gente fez uma entrevista muito legal, e é um cara, talvez o cara que faça o trabalho mais importante em toda a comunidade do código, porque ele traz informações que a gente não tem como saber, a gente sabe que a empresa não libera os dados pra gente. Então, as informações são as seguintes, tá? Stealth Buff, né? Um buff escondido que ocorreu na MP5, você que gosta de jogar de submetralhadora MP5, você vai gostar disso aqui, e também informações sobre mudanças no hitbox. Não que o hitbox tenha mudado, né? Ele mudou recentemente com a adição de um hitbox do pescoço, mas o True Game Data fez um teste sobre todos os hitboxes e revelou que esse hitbox do pescoço, ele é muito maior do que aparenta ser, e por conta disso, algumas armas têm eficiência muito melhor do que a gente imaginava, e você vai ver isso aí. Bom, o buff foi o seguinte, na MP5 do Modern Warfare, a arma verde aqui, ó, verdinha, nós temos uma conversão de munição, que é a munição de 10 milímetros, tá? São apenas 30 balas, ou seja, você vai perder 15 balas no seu carregador, porém vejam como o TTK da MP5, ele é significativamente menor em comparação com o pente normal, que é o azul claro aqui, ó, o azul claro começando a partir daqui, né? É a questão de 10, 15% mais rápido em termos de velocidade de abate, beleza? E aqui tem todas as outras submetralhadoras comparadas, pra gente dar uma olhadinha. Coloquei as que matam mais rápido atualmente, as MP5, a OTS9, a ALG com conversão de 5.56, né? 30 balas, é pouca bala também, mas a cadência de tiro não é grande, então dá pra você brigar bastante, tá? Com o TTK bastante decente. E a Fenec também, aqui a gente tá vendo o multiplicador no peito, eu não coloquei nenhum tempo de puxada de mira, porque submetralhadora geralmente você quer usar e você usa bem a questão do tiro livre, né? Aqui a Fenec leva melhor em tiros na cabeça, depois vem justamente a OTS9, empatadas as duas MP5 e lá em cima a ALG, tem um multiplicador péssimo na cabeça. Aqui tem a barriguinha, né? O que o pessoal chama de imbigo, né? Se acertar os tiros no imbigo, a OTS9 tá boa, logo depois a MP5 com a conversão que a gente falou, a verdinha, né? A azul, clara, tá aqui e intermediária aqui a ALG e a Fenec. Veja a discrepância entre as duas MP5. Adicionalmente, você com o carregador de 10 milímetros, né? Apenas 30 balas no pente, ok, mas você ganha velocidade de movimento, cerca de 10%, o que é bem interessante, 10% em relação ao valor anterior, não 10% absoluto, senão seria um absurdo, né? E você ganha também, na verdade o recuo é o mesmo, a cadência de tiro é a mesma, você ganha 1 metro em distância, aqui é 9,99 metros de alcance, aqui você vai para 11, pouquinho, pouquinho mais de 1 metro de distância, de alcance, não que seja isso tudo, mas enfim, eu tenho que trazer as informações para vocês. Então, extremidades aqui, novamente, a MP5 com a conversão fica melhor do que a MP5 sem a conversão. Só que aí a gente tem aquela coisa, né? 45 balas na MP5, que tem uma cadência alta, já não é aquilo tudo. Você terá que fazer recargas muito mais frequentes. E nós temos aqui, dá para ver, né? Nas extremidades, tudo bem, você não vai ficar mirando para as extremidades, mas dependendo do multiplicador, nós temos armas que se dão melhor, né? A Fenec aqui está pau a pau e tem uma distância muito mais decente, né? 18,85 metros para a Fenec. A velocidade de bala está bugada, porque eles atualizaram errado no último patch, que novidade. Então, ela é praticamente hitscan, dá para ver aqui na inclinação do gráfico, que é totalmente horizontal, está uma loucura. O TS-9 e aqui a AUG 5,56. Então, é, comparem essas armas, né? Dêem uma olhada, vejam o que agrada aí, mas é uma informação que não existia no jogo. E o True Game Data, né? O Tony, como ele testa absolutamente tudo, ele, sei lá, conseguiu desenterrar isso aí. É, na honestidade de todo coração do ogro para vocês, é, cara, eu admiro quem se esforça para jogar de submetralhadora nesse meta. Gosto de submetralhadora, prefiro jogar de submetralhadora. Para mim, essa discussão aqui seria muito mais nutritiva do que é atualmente. Porém, se hoje você escolhe uma submetralhadora nicho, que funciona apenas em 9 metros, 10 metros, 11 metros, você está completamente refém das 12. Tanto a Galo 12, quanto a Jaque 12, a R90, né? A Jaque 12, inclusive, cara, a Jaque 12 está mais forte do que a Galo 12. Eu uso em Ilha do Renascimento, porque não tem como jogar contra dozeiro, e eu ganho muito frequentemente as trocas, né? Doze contra doze. Então, abra um olho, né? Se você gosta de armas de super curta distância, né? Mesmo com esse Stealth Nerf aqui, não é nada muito interessante. A não ser que você não goste, meu. Não gosto de doze, não vou usar. Pega a sua sub e seja feliz. Só que, né, você se vê aqui sacrificando munição dentro do seu pente, você se vê sacrificando, enfim, alcance e várias outras coisas, sendo que quando você for bater de frente com o dozeiro, você não vai ter a mínima chance. Então, submetralhadora hoje, eu usaria versatilidade das submetralhadoras. Eu usaria submetralhadoras que te dão 15 metros ou mais de alcance, e que ficam no meio termo ali, entre rifle de assalto e As-12, ou usando como sniper suporte alguma metralhadora tipo PPSH. Uma pena que a Milano foi nerfada, pra mim estava super equilibrada, gostosa de ser usada, e foi tirada das nossas mãos. Esse aqui é o Tony, do True Game Data. Esse vídeo dele chama This Video Will Change the Meta of Warzone. Tá falando que vai mudar o meta do Warzone. Meio que não vai mudar o meta, mas muda a maneira com que a gente pensa os multiplicadores das armas, né? Então vejam que, a princípio, quando a gente fala de multiplicador no pescoço, sei lá, eu pensava que cabeça era tipo isso aqui, e pescoço era essa parte aqui, né? E aí isso aqui já era upper torso, né? É o torso superior, correto? Acontece que não é assim. Conforme vocês podem ver, a parte azul escura toda é cabeça, toda é cabeça, até aqui, ó. Tipo o ombro, velho. Ombro é cabeça. Isso aqui é um tiro na cabeça. Né? Gogó é tiro na cabeça. E o pescoço envolve até no meio do peito aqui, ó. Meio do peito, né? Essa parte aqui, pode ser um tiro no pescoço, tá? Na verdade, é um tiro no pescoço. O torso superior fica como uma regatinha aqui, ó. Tá vendo? A regatinha na mara. Aí a gente tem, claro, o torso inferior, tá tudo bem, e as extremidades. Isso aqui muda completamente o jogo. Completamente o jogo. Por quê? Porque o pescoço, ele tem multiplicadores diferentes em armas, tá? O pescoço pode ter um multiplicador menor que o headshot, pode ter um multiplicador igual ao headshot, pode ter um multiplicador maior e muito maior do que o headshot. O que é uma bizarrice. Mas a gente sabe que o nosso jogo é bizarro. Além disso, o Tony, ele expôs pra gente o seguinte. Quando você pega o seu adversário de lado e você atira em diversas áreas, vamos dizer aqui, eu vou desenhar o braço da Mara aqui, ó. Aqui tá o braço da Mara, né? Isso aqui é um membro superior, tá? É extremidade. Se você dá um tiro aqui, esse tiro, a linha da sua bala que passa por essas diversas partes do corpo seleciona a parte do corpo que causa mais dano, beleza? Não seleciona a primeira. Um tiro no braço daria um dano muito ruim porque é extremidade. Porém, essa bala vai varar e vai acertar no peito. E o peito tem um multiplicador muito bom. Então, o que conta pra você é o maior multiplicador na reta da bala, perfeito? Na reta da bala. Então, essa informação a gente não tinha também. O Tony do True Game Data que trouxe pra gente. Então, se você atira na... Mesmo se o cara estiver de lado, se você atira na altura do peito, você dará dano de peito, tá? Não importa se o braço do operador estiver na frente. Isso aqui é muito interessante. E aqui ele fez uma tabelinha, tabela GODI, GODI, tabela GODI, mostrando a porcentagem dos danos em relação ao headshot, ao chest shot, tá? O tiro no peito e a porcentagem em relação ao HS. Então, até falei bobagem antes. Você não tem como dar um tiro no pescoço que dê um dano maior do que o tiro na cabeça. Ele dá um dano maior do que no peito. Veja só, né, que eu tinha apontado pra vocês o rifle XM4 como uma das alternativas mais legais aí, tanto como sniper support, quanto de longa distância. E o rifle XM4, ele dá o mesmo valor de headshot no pescoço. E a gente viu que o hitbox do pescoço é muito maior que a gente imaginava, não é só pescoço. E ele dá 50% a mais de dano do que um dano no peito. Isso se você acertar naquele hitbox que vem até o meio do peito, né? Então, o rifle XM4 se diferenciando ainda mais dos outros fuzis de assalto por conta destes multiplicadores. Tá aqui a tabela. Todos os créditos novamente pro Tony, o cara que faz um trabalho incrível. Se você não segue ainda no YouTube True Game Data e é falante da língua inglesa, vai lá no True Game Data e se inscreva, um grande parceiro aí. Um cara que eu admiro demais, beleza? Se você não é falante da língua inglesa, mas, eventualmente, as coisas mais importantes, as descobertas mais impactantes que ele traz, eu trago aqui pra vocês comentado em português. Então, essas armas aqui, né? Não vou falar das snipers, porque as snipers são meio que... Vamos falar de uma certa obviedade, né? Mas, primeiro que é interessante, né? Do hitbox, claro, se você mira pra parte superior do corpo. Mas essas armas aqui, ó, são as armas que tem multiplicador mais interessante no pescoço, né? E aí o hitbox do pescoço, como foi mostrado, é bastante... bastante diferente. Não é um pescoço. É um multiplicador ali de, sei lá, garganta até teta, né? Não é um pescoço. Pescoço é headshot. Gargantinha até teta, que é o começo aqui, ó. Entendeu? Pomo de Adão, gogó, gogó teta. É um multiplicador gogó teta. E se destacam aqui, né? A OTS-9 com multiplicador muito bom. Arma de pregos, multiplicador muito bom. Infelizmente, foi nerfada, morreu, né? Scar ninguém usa. A K-74U usa muito, muito pouco. É uma arma que é boa pra COD-LEAG, né? A CDL, o pessoal usa. Oden, ninguém usa. Grosa, ninguém usa. Krieg-6 foi nerfada pra caramba. Galera usando pouco, cada vez menos. A FAAC até que tá decente, né? Foi mexida de novo. Não tá ruim, mas pouca gente usa. Então, pra mim, o que mais surpreende, o que mais chama atenção e o que mais deixa aí subentendido mais uma vez é que vale a pena testar o XM4. Não testou ainda? Não acostumou com recuo? Cara, é um laser, entendeu? Então fica aí pra vocês todas as últimas descobertas do True Game Data. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro! Nosso conteúdo é diferente. e até a próxima. E aí e 2020 E aí E aí E E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti